Tá rolando o putão Deixar onde é eu? Deixar onde é eu? Não fomos de ninguém aqui que bota do céu Mentira onde é eu, mentira onde é eu Não fomos de ninguém aqui que volta de seu Mentira onde é eu, mentira onde é eu Não fomos de ninguém aqui que volta de seu Mentira onde é eu, mentira onde é eu Não fomos de ninguém aqui que volta de seu Vou chegar a noite da vida Não sai da filha, não sai da filha Não sai da filha, não sai da filha Não sai da filha, não sai da filha Não tem esse movimento muito louca Não tem que bater em baixo A mulher tá me olhando, a vida tá me olhando Eu sei a gente que se o que é pra ser base A mulher pega, fica olhando o mesmo fute Aí eu tiro o rodador A mulher tá me olhando, a mulher tá me olhando Ela vai matar por mim, vai morrer do coração Que ela tá piada Mentira é eu, mentira é eu